Vamos falar agora um pouco, em ordem cronológica das drogas. Primeiro do metilfenidato, que foi a primeira. O metilfenidato, também conhecido como ritalina e o conserta, tá joia? São medicamentos que são psicoestimulantes e elas vão ajudar no controle da impulsividade, da hiperatividade e da desatenção, principalmente causada pelos múltiplos pensamentos vagos e desorganizados na cabeça da pessoa com TDAH. Ela foi desenvolvida na década de 40 por um pesquisador italiano, tá joia? E ela foi já utilizada ali no período da guerra. O que que acontece? Num contexto de guerra, a pessoa que tá ali, ela precisa ser atenta, ter um foco apurado, ela não pode ter sono e ela não pode se distrair com qualquer coisa e ela tem que perder o tempo dela em necessidades, como alimentação e necessidades básicas, né? Higiene. Então, era o medicamento perfeito pra ser utilizado na guerra, porque a pessoa não sentia fome, a pessoa não sentia sono e ela ficava hiperfocada ali naquele ambiente hostil e estressante. Só que ela teve o seu auge ali no final da Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma guerra armamentícia e intelectual. Então, principalmente nos Estados Unidos, eles viram que ao utilizar essa droga em crianças, as crianças aumentavam um pouco a sua capacidade cognitiva. Ela foi até denominada droga da matemática, porque as crianças se sobressaiam muito melhores nos testes quando utilizavam esses medicamentos, sendo que essa medicação só foi trazida pro Brasil no final dos anos 90, tá? E tendo seu uso amplamente distribuído aí dos anos 2000 pra frente, com os seus benefícios, principalmente na população que mais necessitava dos benefícios dessa medicação, que são, no caso, os TDAHs. Legenda Adriana Zanotto